Oi, meu nome é Barbie. Estamos aqui na casa de Erika Navajas e vamos mostrar aos filhos todos os presentes aqui na festa, para a sua festa de Samuel. Essa daqui é Annalise. Tudo bem, Annalise? Tudo bem, Annalise? Você é meio louca, Annalise. Rir, rir, rir. Vou dar um beijo nela, Annalise. É uma louca. É uma louca. Agora vamos apresentar o Samuel. Tudo bem, Samuel? Samuel, comeu direitinho? Comeu direitinho? Então tá bom. Olha meu cabelo. Eu vou mostrar para vocês agora uma menina muito especial. Oi, Annalise. O que é que eu fiz? Ai, socorro! Socorro! Oi, menina! Por que eu te chamo? Fala aqui! Fala lá, 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 lá! Fiquei sufocado! Beijo! Opa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!